De novo o Bufá, se aproveita do bloqueio, para o arremesso, ruivo, a bola de fora, para três, sim! Melhor então para a equipe do interior paulista, está aí o Jorginho, para o Lucão, Lucas Mariano! Ganha mais espaço para os jogadores ali do perímetro, olha lá, mais uma bola lá dentro. Nossa, olha o passe, que passe maravilhoso do Dikembi! E aí capitalizou, e agora no passe rápido, Dikembi usa a tabela, sobe para a bandeja! Na passada ali para dentro, foi desarmado, Jonathan de fora, o arremesso para três, sim! Primeira bola de fora então do Jonathan. Teve um contato ali, ele faz o passe de fora, mais uma bola de três para o Jonathan. A segunda deles do jogo das estrelas, tá? Os times já foram escolhidos. É, a resposta imediata também para o Pinheiros. Vem para a quadra o Scala, vem para a quadra também o Márcio. É o Smith! É, na bola de fora! Ele contra o Diallo, oito segundos de posse, faz a finta, sobe na passada, para a bandeja! Boa bola, hein? Acaba fazendo falta mesmo. Última posse então para o Pinheiros, na ponte aérea, Diallo! Tranca! Atrás no placar depois dos primeiros dez minutos aí contra o Pinheiros. É, eu achei que tinha andado ali o Di Kembe. Busca ali o fundo, o quadra! Nossa! Ele vinha para o crime, hein? Toma o toco ali, o Lucas Dias do Ares. Márcio para três! 5 segundos de posse. Dobraram para cima dele a tentativa do roubo, ele gira contra o Lucas Dias, Di Kembe! Cabeça 14, jogador da seleção, Jorginho, se aproveita do bloqueio do Lucas Mariano. De fora o Smith, para três! Sim! Um espetáculo! Vem para a quadra o Thiago Faria, na meia distância, que bola maravilhosa do Moonford. E da Wey, caindo para trás no arremesso, a bola não caiu. David Jackson, que passe maravilhoso! Que passe para o Lucas Mariano! Tapinha melhor para o Pinheiros, na transição, o passe, Diallo para a cravada! Essa juventude, essa energia do Pinheiros, a gente consegue observar principalmente nesse último lance. Olha que bola! Jorginho! Ele contra o Bufá, faz a finta, acelera na passada para dois pontos e a pauta! A bola de fora, no arremesso para três, não cai, briga pelo repote. Nossa, olha o Jorginho! Lucas Dias, bate bola, foi desarmado. Enfranca na transição, nos últimos segundos, que bola! Ruivo de Kembe, na cabeça do Carrafão, devolve Ruivo de muito longe. Para três, sim! Ruivo a segunda dele do perímetro. Bloqueio do Lucas Mariano, Lucas Dias da zona morta para a resposta! Contra o Jonathan, faz picado para o Ruivo, o extra da zona morta, arremesso para três pontos para o Pinheiros. Aí o David Jackson, de fora para o Lucas Mariano! Sim! Pede ajuda ali o de Kembe, é o Ruivo quem recebe do bloqueio para três pontos para a resposta! Acá, jogo contra o Libertadores. Agora a gente vê o David Jackson, dois pontos e a falta! Bom trabalho aqui do DJ! Ali com o Corinthians, a Zunifacisa, Pauru, Paulistano, Jorginho! Para a resposta! Bras Dias! Branca volta a abrir dez, de Kembe para a cravada! Dentro de Kembe, gira dentro do garrafão, foi desarmado ali pelo Scala! Bate na transição, olha o passo do Scala, Jorginho para dentro, o Lucas Dias! Essa bola de segunda chance, a pena foi a bola não entrar. Smet, nossa que finta, para o arremesso! 8,165, o líder do NBB lidera, Márcio recebe na bola de fora para trás! Sim! Assim, óbvio que Franca tem os méritos também, né? Por ter essa reação, a bola de fora do Thiago. Em cima do Smet, e a dobra dá resultado! Cauê que passa, e Moonford para a bandeja! Volta para a quadra o Lucas Dias. Lucas Mariano recebe, nossa, esquece, né? Dois pontos e a falta! Eugênios, arma o arremesso de frente para a sexta! No ano já, né? Qualquer falta, leva aí um jogador de Franca para a linha. Lucas Dias, passe lá para dentro, Jonathan! Vai enfrentar o Penharol, mas viaja aí o Franca. Jackson, David Jackson na meia distância. Fim de jogo no Pedro Acão, a vitória francana! 95 a 75, num jogo que se mostrou até no início muito mais competitivo ali.